Olá, meus amigos do YouTube, hoje é para vocês mais um vídeo de Marcelo Responde, no qual eu vou responder perguntas que vocês mandaram pelo Twitter. Selecionei duas perguntinhas aqui e se você quiser mandar alguma pergunta para mim, coloca lá a hashtag Marcelo Responde, que se for uma pergunta interessante eu posso estar respondendo em vídeo, beleza? Começando aqui pela pergunta do Caio Gamer, ele falou, Marcelo, por que você parou de postar vídeo de consoles tipo Play 2 e etc? Para quem não sabe, quem talvez seja novo no canal, eu fazia vídeos no começo do canal de PC, depois eu fazia de Play 2, que foi quando eu comecei a fazer vídeos comentados, depois eu fiz de Xbox 360, muitos vídeos de Xbox 360 aqui no canal, dá uma conferida se você não viu ainda, e depois eu comecei a usar o Android e tal, aí eu comecei a curtir o Samba e né? E daí eu acabei deixando um pouco de lado os vídeos de console até que teve um momento que eu parei por completo, que eu acho que foi lá por 2014 mais ou menos, tá? E cara, o porquê que eu fiz isso, tem dois motivos na minha opinião, um deles, é que eu não lembro direitinho, por isso que eu falei na minha opinião, tá? Eu não lembro exatamente porquê que eu parei na época, mas eu acho que foi porque eu queria trazer um conteúdo diferente para o YouTube, que essa sempre foi uma meta minha aqui no YouTube, sabe, com o meu canal, trazer um conteúdo que eu curta fazer e que ao mesmo tempo seja uma coisa que seja meio que única no YouTube, não única, né, mas que tenha pouca quantidade, uma coisa mais aí diferenciada, por exemplo, no gameplay de console você encontra uns montes de qualidade no YouTube, Agora você vai procurar aí gameplays de smartphone e tablet, de qualidade, gente que traz realmente com frequência, todo dia postando vídeo, são poucos canais. Então eu tento trazer um conteúdo assim para vocês, diferenciado, que eu curta fazer e que, sabe, acaba agradando todo mundo aí também que acompanha, porque eu sei que tem muita gente que joga hoje em dia no smartphone e tablet. Outro motivo que hoje em dia eu não gravo mais vídeos de console é porque o meu Xbox 360 não fica na minha casa, fica na casa da minha namorada, tá? Então hoje em dia é por isso que eu não gravo mais gameplay de console. E outra coisa, na época, eu também já estava começando, sabe, a pegar aquele gosto maior ali por jogar no smartphone e tablet lá por 2014, não, 2013. Eu peguei o tablet com Android, Multilaser Diamond, que se você não conhece dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aí para vocês, aquele tablet foi a minha porta de entrada aí para os jogos de smartphone e tablet, de lá para cá só aumentou aí a paixão pelos jogos de smartphone e tablet, que não começou assim, tá? Começou muito antes e eu vou um dia trazer um vídeo especial aqui para vocês, talvez um vídeo de 50k eu fale como que começou a minha paixão pelos jogos de celular, beleza? Não é de agora, galera, isso vem de muito tempo atrás. Espero ter respondido a tua pergunta, tá? Por cima, é porque eu quero trazer um conteúdo diferenciado que eu curta fazer, que eu jogo mais de smartphone hoje em dia e fica complicado também trazer vídeo de console, outra coisinha, eu lembrei, é que vídeo de console, sabe, você tem que comprar a placa de captura. Hoje em dia, se eu fizer um vídeo com câmera, vai todo mundo reclamar da qualidade, com uma certa razão, né? Mas então, eu não quero estar comprando placa de captura, uma coisa que, meu, eu já falei pra vocês, dá muito trabalho o console nem ficar aqui, então, esses são os motivos, beleza? Bom, então, respondi na pergunta do Caio, agora vamos aqui para a pergunta do Cauã, o arroba Diogo GDN, né? Só que está como Cauã o nome dele aqui. Ele falou, Marcelo, pergunta para o Marcelo Sousa F e responde, já que você anda de bike, já caiu e se machucou muito? Cara, faz muito, faz muito tempo que eu não me machuco de bike, tá? Faz quase 10 anos que eu tive um tombo bem feio de bicicleta, acabei ralando bastante, não quebrou nada do tipo, sabe? Não quebrei nenhuma perna, um braço, nada do tipo. Só que eu me ralei bastante, você sabe, quando você rala, assim, alguma parte do seu corpo, você vai tomar banho? Vixe, velho, é complicado, eu ralei ainda na terra, sabe? Daí entra a terra e... Aff, velho, eu lembro até hoje do quanto ardeu para tomar banho depois daquele tombo que eu caí de bike, eu estava descendo um morro, fui lá bem embrasadão de bikezinho e pá! Deu um tombo, sabe? Tinha um passado patrola ali na época, daí tinha umas pedras meio soltas, batia, assim, na bikezinha. Nossa, foi uma coisa bizarra que aconteceu, cara. Depois daquilo, só coisinhas pequenas, tombinho bem, nada a ver de bike, coisinha assim que nem ralou, sabe? Bem de boa mesmo, até porque eu me cuido de bike. Claro, às vezes eu gosto de andar rápido e tal, por aí, mas eu não sou loucão não andar de bike, tá? E para quem não sabe, eu ando muito de bicicleta, se você me acompanhar aí nas redes sociais, você vai ver de vez em quando eu postando alguma foto ou comentando alguma coisa, então me acompanhe. Meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser mandar alguma pergunta aqui para o Marcelo Responde, para essa série do canal que eu respondo perguntas de vocês, manda lá pelo Twitter ou qualquer outra rede social, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, coloca a hashtag Marcelo Responde e faça a sua pergunta, se for uma pergunta interessante, eu posso estar mostrando aqui em vídeo, beleza? Então eu respondi a pergunta aqui do Cauã, eram só duas perguntas, como de costume, aqui por vídeo. É isso aí, galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de apoiar com o seu joinha se você quer que eu traga mais vídeos aqui dessa série respondendo perguntas de vocês. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!